Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala dos outros, estamos aí com mais uma gameplay de Dying Light, trago pra vocês aí a continuação da campanha, a missão hoje é a clínica, já estamos com 84% da história, como vocês podem ver aqui em cima no canto superior direito. Vamos lá dar continuidade então, lembrando aí pessoal, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like pra dar aquela fortalecida, de como de praxe, a gente sempre pede aí né, eu sei que vocês ficam meio, não aguento mais, de tanto que eu peço isso, mas eu tenho que pedir pra lembrar né, bora lá. Leve as amostras de ter sido infectado para o laboratório do Kanden, 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 bora lá então. Vou pegar uma gase aqui, muito bom, gase sempre é bom, no princípio está de dia, então vai ficar mais rápido para a gente chegar até lá. Vou jogar uma bombinha lá, aqui ó, achei a entrada. Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não, oh não. Sim sou eu, meu nome é Crane. Use o elevador, aperte o botão para o andar inferior. Elevador, cadê o elevador? Agora pegar aqui, a parada para fazer aqui, achei. Ah, conquistinha, agora você pode entrar, conquista desbloqueada, encontre Kanden. Boa. Kanden aí que agora pode nos ajudar com a cura. Nada de abrir? Ah, chegou. Ah, chegou. Com a pesquisa do Dr. Ziri, o Dr. Ziri, o Dr. Ziri tem uma chance real de desenvolver uma cura. É, agora com a pesquisa do Dr. Ziri, o Dr. Ziri se sacrificou aí. Fiquei sentindo quando o Dr. Ziri estávamos empolgados com a chance de estudar o vírus Haram. Sem falar que a GRE nos pagava muito bem. A propósito, estávamos usando a energia reserva, então temos funcionalidade mínima. Precisei de energia extra para meu último experimento e os geradores superaqueceram e desligaram. Espero que não se importe por eu estar pensando alto assim. Faz algumas semanas desde que pude falar com um ser humano vivo em pessoa. Ser humano vivo, né? Porque a maioria é zumbi. Tem um ali, inclusive. Que eu vou tentar pegar pelas costas, entendeu? Vou usar a camuflagem aqui. Com a camuflagem fica muito melhor. Vou entrar aqui. Ah, e a porta que leva ao corredor principal só pode ser aberta manualmente. Você terá que ir à sala da segurança e acionar a chave. Estou a caminho. Vou enxergar agora tudo meio laranja aí, porque eu vou ficar usando a camuflagem aqui para os zumbis não me pegarem, né? Caramba, velho. Onde que eu vou lá? Enquanto tem uma maneira de chegar aqui ainda, hein? Não é por aqui. Aqui, ó. Achei. Mas vamos dar uma luteada rapidinho. Eu peguei umas coisas boas aqui. Lata da aerosol, que é bem bom. Bem bom. Muito bom. Aí, acabou o efeito da... Um ratinho. Acabou o efeito da camuflagem. Tá bom. Não tem problema. Cara, que susto! Galera, jogar esse jogo aqui é sinistro. Vou lá pra vocês. Toma cada susto, ainda mais que eu uso o headset no alto aqui. Só pra garantir que tá morto. Usa camuflagem, então quer dizer que não tava morto. Cara, ia me atacar. Ia me dar um susto. Aí, peguei o cartão de acesso. Tá ali a porta. Já vamos conseguir sair daqui. Vamos ver se tem alguma coisa pra lutear aqui de importante. O lixo a gente acha que a zoa, geralmente. A zoa tem bastante. Abrir. Ah, e aquela porta? Tá. Que jeito que eu vou. Aqui mesmo. Destrancar portas. Aqui. Ixi, vai abrir ali que tá cheio de... Agora siga pelo corredor principal. O laboratório fica à esquerda. Achei de zumbi. Deixa eu matar já esse aqui. Outra epidemia aconteceu. Zer e eu ficamos na quarentena para trabalhar na... Matar ele e já vou usar a camuflagem. Já disse, Suleman. O próprio Rice. Isso funcionou perfeitamente. Aham. Olha, esse aqui tá vivo também. Quer dizer, eu vou entrar aqui. Bora pegar aqui, camuflagem. Certo, o único caminho para o laboratório é pela sala de descontaminação. A entrada fica à direita. Tudo virou inferno depois que o irmão de Rice morreu, sabe? Rice passou de um cara com tendências monstruosas a um monstro completo. Você terá de executar o protocolo de descontaminação para destravar as portas. Não funcionará sem força total, no entanto. É aí que entra o gerador. Vá para os escritórios. Vai acabar o efeito, velho. Tá bom, eu vou ebede. A GRL é o que estamos em segurança com a ajuda de um agente da GRL. Rapaz, bem parecido com você. O agente que nos ajudou deveria evacuar conosco. Mas você deve adivinhar o resultado. Visto que tanto eu quanto o Zer acabamos presos aqui. Tome o dobro de cuidado. Eu nunca me livrei dos infectados daquela área. Até porque não tinha motivos para ir lá dentro. Meu caramba. Nunca me livrei dos infectados daquela área. Deu para ver. Me separei deles dois, mas cheguei até aqui, a essa clínica. E eu não tinha mesmo outra opção, além de trabalhar para encontrar a cor. Tem mais um corpo aqui que eu posso usar. Estou abrindo a porta. Ah, ele abriu a porta. Vou aproveitar aqui e já vou matar esses caras. Assurdina. Ah, esse daqui com certeza vai querer levantar. Nossa, vai explodir. Sinto muito, mas a única maneira de chegar na sala do gerador é pelos tutos de ventilação. Ah, eu bati no... Os tutos levam para o almoxarifado. De lá você chegou ao redor do brilho. Foi matar o cara. Deu uma porrada no extintor. Vou matar esse aqui. Desacamuflaje. Desacamuflaje. Boa. Aqui. 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 Ai caramba, esse cara é muito chato, velho. Rapaz, ah? Diz que esse bicho tem problema. Tem que matar esses caras que gritam, porque eles são muito chato. Eles atrapalham muito a gameplay, você acaba morrendo pra eles. Cadê? O que que eu tenho que fazer aqui? Aqui, tem que sair daqui. Boa. Achei a saída. Vai pra cá. Pra cá. Não anda mais rápido que isso. Tem um grandão aqui, ó. Nossa, esse bicho aí vai dar muito trabalho, cara. Tinha que matar ele já. É, na cabeça mesmo. Tá, ele já acaba com esses problemas. Fora. Quando eu quero acertar no extintor, não estoura. Sai. Mais dois aqui embaixo. Meu porra. Tem um cara aqui que com certeza vai levantar. Não. 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 Beleza. Não deixa eu passar pra lá. Não, tem que vir pra cá. Vem pra cá. E agora sim. Aí os caras. Vou tirar essa lanterna aqui. Desligar essa lanterna. Vou jogar uma bombinha ali. E um molotov. Vou fazer um estrago. Cara, não vai morrer não. Não acredito que não vou morrer não. Não. E todos morrem. Não fácil. Esse gás aí. Não sei se dá pra eu ficar no chão. Acho que não dá pra eu ficar no chão, não. É, não dá mesmo. Caraca, velho. Não consigo ficar no chão. E agora como que eu vou fazer? Vou ter que passar correndo. Aqui lá, ó. Tem que ser por lá mesmo. Tem que ser por aqui, ó. Aqui tá de boa. Aqui tá tranquilo. Nossa, demora mais, vai. Demora mais. Esse grandão aqui é difícil de matar. Vou pegar a camuflagem dele. Tá bom. Bora sair. Ih, não sai por aqui não. Sai, 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 sai. Beleza. Ah, vou ter que pular aqui, ó. Sai por aqui não. E agora? Onde que eu vou? Aqui. Também não dá. Tem que ser aqui, ó. Aqui. Também não vai. Apareceu pra eu fazer isso aqui, ó. Ahn, baixar a carga. Ó, essa aí é nova. Essa aí nunca tinha dado essa opção. Nossa, tô chegando nada. Peguei pra cá? Deve ser. Vambora. Vamos continuar. Bom, aqui ao menos dá pro... Nossa, o tamanho do bicho. Vai ter que ser na... Tiro. Você vai tirar mesmo? Tiro é rapidão. Que massa. Dá mais um. Vai voando, ó. Bam. Deixa eu carregar aqui. Chega de brincar. Bora lutear esse cara aqui. Ah, grandão. Vou matar você. Vamos que ele exploda. Me mate e deixa eu sair. Pra cá, sai. Sai. Deixa eu dar uma olhada. Tinha visto uma bolsa aqui. Ergueiro a carga. Por que que abriu aquela porta? Se dá pra ir pra aqui. Eu acho que é por aqui então. Tá com mais cara que seja por aqui. Nossa, tá cheio de zumbi lá, velho. Mas é aqui que eu tenho que vir. E esse daqui vai levantar aqui, velho. Muita cara que vai levantar esse aqui. E agora o que eu tenho que fazer? Restaure a fonte de energia. Mas tem um baú no caminho, velho. Se tem um baú no caminho. Você tem pontos de habilidades não utilizados. Olha lá. Vamos ver. Habilidade sobrevivente. Vamos colocar aqui que projeto de armas com mais eficácia. Você irá obter mais sucessos críticos. Olha isso melhor com os negócios. Energia que tem mais efeito. Energia que eu não uso muito. Vou usar esse aqui. Beleza. Agilidade também. Quando for agarrado você pode se levar dos mordeiros mais rápido. Aumenta a altura na qual você pode cair e sobreviver. Pressione B logo depois de tocar no chão para reduzir. Pressione B logo depois de tocar no chão para reduzir o dano. Ah, ele cai e faz um rolamento. Boa. Change os inimigos com o cotovelo enquanto corre. Torre-se um runner veterano. Corra por mais tempo. Escale mais rapidamente. Ganhe níveis de agilidade mais depressa. E disponibilize um novo conjunto de habilidades supremas de corrida. Caraca, muito bom esse aqui. Mas eu vou colocar esse aqui. Porque às vezes eu caio. Às vezes não. Eu sempre caio de altura. E acabo morrendo. Então beleza. Vamos lá. Aqui eu vou colocar esse aqui. Ganhar mais pontos de força. E fechou. Já estamos bem upados aqui galera. Já estamos em level 19, level 18. Se não me engano vai até level 25. Chegando no level 25 a gente desbloqueia o Lenda aqui. Que eu não sei o que que é. Tô curioso pra ver. Esse Lenda deve ser habilidades mais... Ai cara, faz barulho velho. Bom trabalho. Agora volte a sala de descontaminação. Sabe, acredito que mesmo que o Ziri pudesse deixar a quarentena, ele não deixaria. Tanto ele quanto o agente sentiam a necessidade de ficar e ajudar as pessoas. Bacana ó. Dublado você consegue jogar e... E entender a história ao mesmo tempo. Não vai sair daí não. Não consegue pular cara. Não tá saindo. Aí. Bom, tinha vidro aqui. Tá deixando ir por ali. Lente plástico. Lá velho. Zumbi lá. Se eu consigo me camuflar com esse zumbi aqui não. Não vai no tiro mesmo. Tem bastante tiro sobrando. Caraca, tomou um tiro na cabeça e não morreu. Caraca, tomou um tiro na cabeça e não morreu. e execute o processo de descontaminação o tenso um pouco o quinto tenso a nossa bicharada está ali velho usava de um corpo para me camuflar não tem um corpo aqui para me camuflar já era não tem um corpo para me camuflar vai ter vou ter que fazer deixa eu usar alguma estratégia aqui vamos ver o que eu tenho eu posso usar a faca de arremesso não ver que tem a tempestade de areia tempestade de areia da 905 é bom mas não sei o que mais escudo visão noturna não o projeto se a gente consegue fazer alguma coisa e monitor a sua conseguiu fazer 111 gaso aqui ó coquetel molotov boa bora fazer molotov faz uns três molotov seis molotov aqui permite molotov lá dentro daquela sala deixar um para fazer o que mais se consegue fazer granada a granada congelante é boa para o avanço dos bebês com esse brinquedo literalmente em matem a matem os todos a essa aqui é boa em congelante não tem espaço disponível no inventário tem problemas vamos dar um jeito para desmanchar essas as armas aqui que ele não usa a constrói de na escudo também não uso escudo não tem costume de usar escudo vou largar esse aqui cadê granada congelante armadilha explosiva esse aqui é bom também mas eu vou jogar vou construir umas seis granadas congelantes aqui vai ajudar bastante esse é a gente tem que usar o que o jogo dá e aprender a usar na hora certa também isso aí ajuda muito a faca de remesso ele é só tem um molotov para jogar nos caras tem fogos posso abrir a sala jogar os fogos lá para distrair eles já pego já pego já joga uma granada congelante ou molotov um ver dependendo de quantos tiverem e ver quantos têm 1 2 3 4 5 6 7 mas tem dois daqueles corredores mais rápidos por que tem um cara que nasceu cara aqui eu vou jogar lá cara não tô entendendo morreram todos e eu tô segurando aqui o negócio e aí eu tô segurando para lançar aqui ó lançar agora eita já que eu posso entrar eu vou me camuflar aqui na faixa né beleza bora lá aqui também dá para abrir evitar que eu tô camuflado nossa e eu fiz molotov fiz granada congelante era só apertar o botão eu ia matar os carros e aí é um grande prazer cumprimento é a galera essa foi boa e tecido certo e aí você pode ver essa parte eu não joguei mesmo e aí o doutor eu posso te mostrar uma foto não não só 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 um momento e aí passou efeito da camuflaje vai levar algum tempo agora o que você queria dizer ei é ele esse é o agente da GRE que eu estava falando qual o nome? Amir sim sim Amir Goreishi por que você tem essa foto? nós tínhamos um amigo em comum as amostras continuam viáveis será que esse Amir aí vai ser do Dying Light 2? com a sorte sua viagem não terá sido em vão onde está o resto dos dados a propósito? sei que Zuri preparou dois pacotes eu ficarei te devendo essa doutor agora tenho que encarar uns idiotas da GRE GRE? Ray, tome cuidado com eles a imagem pública deles é uma farsa de proporções épicas todos eles são uns desgraçados, mentirosos e sem coração entendido doutor e obrigado manterei conto aí ó GRE pra quem ele trabalhava os caras são sacanas e mais um confirmou isso então realmente ele tem que ficar esperto com a GRE e agora? contato e a GRE tem que sair da clínica? como é que eu faço? aí galera, eu acho que concluímos a missão resumindo, eu vou ter que achar o Ry pegar as paradas do Ry que é o que falta para descobrir a cura e mandar levar para o quem ele nossa, tá noite tá noite, cara tem chip zumbi de fora peraí, cuidado só preciso entender algumas coisas ferrou preciso ir aonde? preciso ir lá contato e a GRE mas porra, está noite, cara nossa, eu vou morrer aqui tinha que me... entra aqui tenta entrar aqui vai aqui ó, vai dar para eu me camuflar deu boa consegui me camuflar mas deu ruim também deu ruim ixi cara, não dá certo, cara mesmo camuflado aqueles caras ali me enxergam errou bom, vamos tentar fazer uma estratégia aqui jogar lá a parada e aí jogar uma granada congelante neles não consigo sair vai, um entrou até que pariu, um conseguiu entrar, velho é tenso, galera é tenso vocês pensam que é fácil esse jogo não é fácil não aí como eu morri eu fui lá naquela casa bom, já que eu estou aqui eu consigo sair da noite né parece confortável esperar até amanhecer sobrevivi à noite sobrevivi nada, cara morri esperar até amanhecer vamos lá contatar a GRE agora rapidinho eita tá nervoso vou sair aqui pegar o facãozão eita 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 deu ruim eu consigo subir na outra plataforma ali que eu bobo e quinto tóxico que usa um monte de coisa eu consigo subir aqui agora o ai caramba e um passinho para trás com as caixas é quase cair não cair né de uma altura olha vai escalando e vai vai aumentando a agilidade ligada só que falta não ser aqui em cima não é aqui em cima entreguei as amostras do doutor camden agora vou falar com a gre tudo te encontro depois ryan aqui é cranny na escuta caiu cranny pode me ouvir não é aí ou ryan bem onde eu deveria estar em cima da minha própria torre claro que ela está totalmente completa mas ela ainda se ergue como um monumento ao caos a entropia um símbolo de autogoverno eu vou te matar pelo que fez com a jade por tudo eu vou matar você eu imaginava que essa seria sua atitude olha estamos em guerra você e eu uma guerra de filosofias opostas uma guerra para ver qual visão de mundo se mostra a verdadeira hum venha cranny venha e me desafie olha lá como é que os americanos dizem estou aqui pode vir quer saber esquece não tem uma guerra só tem o seu ponto de vista bizarro vai para o inferno ah não 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 irei para o inferno mas eu vou deixar Haran sabe fiz um acordo com nossos amigos da GR usando nada menos que o seu próprio comunicador eles sabem que eu possuo todos os dados da pesquisa do Dr. Siri nossa não acredito daqui a pouco um helicóptero vai chegar e me levar embora não acredito cara que ele fez um acordo com a GR poder causar fora do confinamento dessas muralhas claro que você pensa que pode me parar seu lunático filho da puta era isso que eu esperava era lunático mesmo venha me encontrar cranny vamos terminar o que começamos caraca galera se rise é lunático mesmo é isso aí finalizamos a missão aí da clínica cuido nessa espero que tenham gostado coloca aí nos comentários o que vocês acharam da game play e eu tô ansioso pra ver qual vai ser o resultado final dessa história galera coloca aí se vocês também estão valeu vou indo nessa lembrando aí quem ainda não é inscrito espero que já sejam né que já estão assistindo aí esse episódio é um dos últimos espero que você já seja inscrito no canal se você for meu muito obrigado se você ainda não for clica ali em inscrever-se clica no sininho e clica em todos clica no sininho e clica em todos para receber todas as notificações dos novos vídeos aí valeu vou indo nessa até o próximo episódio e fui